Bom galera, John Jones e Bernardo aqui mais uma vez com vocês. A primeira vez que eu tentei gravar esse vídeo crashou por conta do despejo de memória. Agora eu vou tentar pela segunda vez. Eu estou trazendo aqui um teste no Call of Duty 1. Hoje eu estou com o Input Bridge 1.9.9 aqui executando. Eu não consegui rodar esse game, mas no primeiro teste que eu fiz ele rodou. O único problema era que a resolução estava em 640x480. Vamos ver se agora ele vai rodar em 800x600. Eu mudei a resolução dentro do game. Na hora que eu mudei a resolução, crashou. Então por isso, assim que ele iniciar, eu vou parar a gravação com vocês. Um detalhe que vocês vão verificar. Ele não está rodando pela DXVK, que não aparece a DXVK lá em cima. Vocês vão entender justamente isso agora. Olha, lá em cima vocês estão vendo o FPS, está como uma Wine normal, né? Eu vou mudar aqui a resolução e volto com vocês. Bom, eu cliquei em mudar a resolução para 800x600. E ele funcionou de boa. Vou tentar retomar o jogo de onde eu estava. Vamos ver se funciona, né? Como não é DXVK, vocês sabem que ele está puxando mais do aparelho e pode crashar a qualquer momento. Mas eu estou na Wine, na que seguia da versão do Alien, a 3.8.1, né? Eu acho que é isso, é. O game não está traduzido nos loadings, né? O 2 ele está traduzido nos loadings, esse aí não. E durante o gameplay eu não vou falar, beleza? Esperando carregar. Demora bastante para carregar, eu não sei porquê, né? É um jogo bem antigo. Enquanto carrega, vocês estão vendo em tempo real. Eu estou com um pouco F3 de 6GB de RAM, o Snapdragon 870. Estou na MIUI 14. Ou seja, é um Android 13. Bem pesado. Puxa muita RAM. Vamos ver se vai rodar de boa. Eu gosto muito de games desse tipo. Estou esperando para ver se inicia. Ele conta a história, acredito que da Primeira Guerra, vocês vão ver ali em cima. Junho de... Não, da Primeira não, perdão. Acho que é da Segunda, né? Não, acho que é da Primeira mesmo, né? É, acho que é da Primeira mesmo. Ali está dizendo em relação à quantidade de horas. Não, 1944. É, tem razão. Zero história para mim. Vamos ver. Demora para cacete para iniciar. Vocês estão vendo. 5 de Junho de 1944. 1800 horas. Em aproximadamente 3 horas, eu vou estar na Normandia. Como um dos Pathfinders, como se fosse encontradores de caminho ou desbravadores da minha unidade, eu vou pousar de paraquedas na linha de frente da Força Aérea. Os desbravadores pousam antes da Força Principal e colocam os sinalizadores nos campos de pouso para guiar o resto dos pilotos e dos paraquedistas na descida. Vamos ver se ele vai rodar. Vou pausar o vídeo e volto com vocês já em game, porque está demorando para cacete. Bom, agora eu acho que vai. Eu vou dar um clique na tela. Vocês estão vendo aí, está rodando até que bem. Eu vou dar um clique no final. Deixa eu dar uma pausa aqui E tentar aumentar esse brilho Tá escuro pra caramba Não sei se melhorou um pouco Mas Acho que sim Muita caramba 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 Muita caramba